Daqui a pouco, quem não está chegando? A dele volte. Quem não sabe o que tem a boa? Não sei. Come on. Tá? Por fim? Certo? Certo? Ui, lá. Certo? 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 Demos, yes. Emérico, não fazia. Demos, minhas tocas, até a fuga. Vamos lá. É, MOI. Tem, que, quer dizer. Obrigado. Eles vão encostar para tirar o carro ainda assim, sabe? É. Eles estão ajeitando aqui, ó, para... Vou tirar esse carro aí. Obrigado.